Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo. E se você já é de casa, puxa uma cadeira, senta aí, porque hoje chegou finalmente o dia de falar sobre esses livros aqui. O vídeo de hoje é uma resenha, então, da duologia Six of Crows, da Ali Bartuco. O primeiro livro, então, é Six of Crows, e ele se passa alguns anos depois do fim da trilogia Grisha, que é a primeira trilogia, que já tem resenha aqui no canal. Então, já respondendo, se você não conhece nada do Grishaverso, já vou responder. Sim, é importante que você leia a trilogia Grisha antes de ler isso aqui, porque tem spoiler da trilogia da Grisha aqui, e tem personagens da trilogia da Grisha que aparecem aqui. E o momento que você lê essas referências e lembra da trilogia da Grisha, é muito melhor do que cair de paraquedas não sabendo nada. Então, fica aí a dica. Leia a trilogia da Grisha. É minha dica, se você não quiser ler, não leia. O que eu vou fazer? Vamos lá. Então, essa história aqui se passa em Caternham, que é uma cidade da ilha de Kert, se não me engano o nome. E aqui a gente tem o foco principal em seis personagens. E eu já vou entrar no mérito de... A Carol, você prefere trilogia da Grisha, Six of Girls? Eu prefiro os dois, porque eu acho que assim, não consigo dizer qual dos dois que eu prefiro, porque eles têm visões muito diferentes. Ao passo em que a trilogia Grisha tem foco em uma personagem só, e é em primeira pessoa, se não me engano, aqui a gente tem seis pontos de vista em terceira pessoa. Então, eu amo as duas histórias, elas são únicas e são maravilhosas, e graças a Deus que fazem parte do mesmo universo. Mas vamos lá, aqui a gente é apresentado as seis personagens. O Cass, a Enege, o Mathias, a Nina, o Weyland e o Jasper. A gente percebe aqui nessa história, logo no começo, que eles estão utilizando algum produto que está modificando o alcance e a qualidade dos poderes dos Grishas. Então, aqui a gente tem todo esse problema. Logo no prólogo, a gente percebe que tem alguma coisa errada aí. E logo em seguida, a gente é introduzido os personagens. Então, o Cass é o Amanda Chuva, a Enege é a... Eu não sei como é que traduziram aqui para o Brasil, mas eu li como Wraith. Então, é provavelmente espectro, fantasma, alguma coisa assim. Então, ela é os olhos e os ouvidos ali do Crows Club, do Clube dos Corvos. Então, ela é que dá as informações de tudo, sobre todos, e a respeito de todos para o Cass. E o Cass também é conhecido como Dirty Hands, porque ele usa luva o tempo todo, então o pessoal acabou criando uma história por trás disso aí. E a reputação o precede, vamos dizer assim. A história realmente começa... A gente consegue entender para onde isso vai caminhar, a partir do momento que um dos mercadores lá, uma das pessoas ricas da cidade, chega para ele e fala, olha, nós do conselho estamos com um problema chamado Parem, que é a droga que ministraram, que está dando esse problema aí com os grichas, e que está trazendo muitos efeitos colaterais e ruins, vamos dizer assim. Então, ele chega para o Cass e fala, olha, eu quero contratar vocês, para vocês roubarem a pessoa que criou a Parem, essa droga maligna dos grichas e tal. A questão é, essa pessoa que criou essa droga, ela está num complexo, no complexo... No complexo... Resumindo, no complexo mais bem guardado ali do local. Então, é muito difícil de se entrar... Resumindo, você não consegue entrar e sair, vamos dizer assim. E o Cass, ele acaba prometendo uma boa de uma grana para o Cass, e o Cass, que não é bobo, fala, bora, minha filha. E, então, o Cass acaba por reunir essas seis pessoas para poder fazer esse grande assalto nesse grande complexo para resgatar... Resgatar... Essa pessoa que desenvolveu a Parem, que é a droga. Até aí, tudo bem, mas por que esse livro é tão especial? O que ele tem de diferente e que deixa as pessoas totalmente descabeçadas quando elas terminam de ler? A Libardugo, ela coloca esses seis pontos de vista da história e ela também... Como eu falei brevemente no vídeo de lidos do mês, ela pega e ela vai desenvolvendo a história de cada personagem singularmente conforme eles demandam. Então, eles estão ali, está acontecendo X coisa, e aí alguma coisa muito pontual acontece com tal personagem que leva ele direto para o passado e que realmente remonta tudo o que levou o personagem a ser o que ele é hoje. E ela faz isso nos dois livros, inclusive. Ela não se limita só ao primeiro. E eu achei isso, assim, sensacional. Porque a gente entende tudo o que levou o personagem a tomar tal decisão, a gente entende... Assim, não dá para não passar pano nesses personagens. Vamos resumir. E assim, eu tenho que tirar muito o chapéu para o Cass, porque ele é um bichinho perspicaz. Eles... Mano, ele é perspicaz. Que bosta! Eu acho que, assim, ele é muito inteligente e ele é muito... cético também, sabe? Ele não deixa as emoções definirem alguma decisão dele. E... Só que, assim, quem tem o meu coração nesse livro aqui é a Inej, o espectro, a fantasma. Porque... Eu adorei todos os capítulos que envolviam ela. Eu amei a perspicácia dela, eu amei a silenciosidade dela, eu amei tudo envolvendo essa personagem. Então, eles começam essa jornada deles para ir resgatar essa pessoa. E a gente encontra vários empecilhos no meio do caminho que a gente pensa pronto, todo mundo vai morrer agora. Só que a Liberduga, ela não faz isso. Para mim, o caso da série é o caso do livro. Ponto final. Eu não tenho nada além disso para dizer. A gente acha que vai ser uma história... Ah, ok. Uma história bichuruca. Só que a gente percebe, principalmente se você leu Na Ordem, trilogia da Grisha, e Six of Crows, a gente percebe um amadurecimento gigantesco da Ali Bardugo. Nesse livro aqui, eu senti que ela está muito mais confortável com o universo que ela criou. Ela está muito mais confortável também com os personagens que ela criou. Eu acho que o amadurecimento de escrita dela aqui nesse livro é visível. Tanto que logo que eu comecei, eu senti sim uma dificuldadezinha aqui no inglês, mas foi até a me adaptar, enfim. E você termina esse livro aqui se apaixonando simplesmente por todos os personagens, sem exceção. Eu admiro muito a habilidade da Ali Bardugo de criar personagens tão singulares, mas que de certa forma todos eles meio que precisam um do outro para estar ali, sabe? Eu acho muito bizarra a maneira como ela faz isso. Ela foca a atenção dos personagens em alguns elementos específicos e... Mano, esse livro aqui ele é impecável. Se ele não é impecável por causa da história, ele é impecável por causa da escrita, porque eu tiro muito chapéu para a Ali Bardugo a respeito disso, muito, muito, muito mesmo. E sim, ela dá um sabor de romance, assim, não é o foco principal desse livro, então se você está indo para esse livro aqui para procurar romance, pode tirar o Cavalinas Show porque isso não vai acontecer não. Eu estou simplesmente apaixonada por esses personagens. Faz dois dias que eu terminei Crooked Kingdom e eu já sou... Nesses dois dias que se passaram, eu sonhei com o Cass. Eu sou otária? Eu sou otária? O que eu vou fazer? Beleza, então. Vamos para a parte com spoilers porque eu tenho muita coisa para falar sobre esses livros. Matias e Nina. Eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho estrutura, eu não tenho saúde para falar desses personagens aqui. Para mim, o Matias e a Nina têm o maior desenvolvimento nos livros. A gente vê que o Matias passa de um troglodita, basicamente, para uma pessoa meramente aceitável no final desse primeiro livro. E eu acho muito interessante como os preconceitos dele a respeito dos Grishas vai mudando, vai se alterando conforme o livro e não é uma coisa muito irreal, uma coisa muito drástica, é uma coisa muito gradual que ela faz e que eu acho isso excepcional, porque no começo do livro a gente vê que ele odeia o fato de que ele gosta da Nina e eu acho isso genial, porque ele se odeia por isso. Só que aí no livro, conforme a gente avança, a gente começa a perceber que não, a coisa vai amolecendo, ele vai ficando mais receptivo, vamos dizer assim, principalmente quando ele está trabalhando com os outros cinco. Eu achei... Toda a interação deles, deles seis, eu achei muito interessante porque a autora, por exemplo, no caso do Matias, ela não se limita, como é que eu vou dizer, ela não pega e altera toda a percepção dele a partir do momento que ele começa a interagir com os outros cinco, sabe? Até que isso vai se quebrando conforme ele vai percebendo toda a problemática por trás do povo dele. E eu achei isso, assim, genial. Kanegi, vamos falar de Kanegi nesse livro aqui. Eu já sabia que ia existir esse casal, mas eu não achei que ia ser tão torturante, eu não achei que ia ser tão dolorido ler sobre eles dois. Porque quando a gente entende toda a parada do Cass e dele ter aquela fobia de tocar nas pessoas, eu não sei agora qual que é o nome dessa fobia. Mas, nossa, eu fiquei tão gatilhada, eu fiquei tão triste, eu fiquei tão destroçada, e a respeito da Inége, eu só consegui entender tudo dela no segundo livro. Eu devia ter entendido no primeiro, mas eu fui muito lenta, eu fui muito burra. Eu não tinha entendido o que ela fazia no bordel. Eu não tinha entendido o que ela fazia nessas casas noturnas. Na minha cabeça, ela fazia, ela era atração, ela ficava dando pirueta e tal, fazendo essas coisas mais contorcionistas. Mas depois que eu entendi que ela realmente era vendida ali, eu fiquei, mano, eu senti toda a dor dela, foi bizarro, eu me, nossa, sério, eu quis abraçar ela em vários momentos. Então, assim, as coisas meio que se encaixam, né? Mas eu achei muito, muito incrível a maneira como a Libardugo desenvolveu o romance entre eles dois. Porque começa com pensamentos muito sutis do caso, a Inége já gostava do caso, quando a gente começa a ler esse livro, mas ele ainda não tinha percebido que gostava dela, sabe? Então, é muito interessante ver isso do personagem. A gente vê esse personagem frio, calculista e escrotão realmente desenvolvendo algum tipo de sentimento por alguma pessoa. Não que ele faça alguma coisa a respeito disso, porque ele é lerdão, mas nesse sentido ele é lerdão, ele não faz nada a respeito. Mas eu achei muito, muito, muito bonita a construção, o começo de construção entre eles dois. E a gente vê que por ela ele desafia muita coisa, sabe? Ele carrega ela no colo quando ela é esfaqueada. Eu acho a construção desse casal extremamente impecável. Eu acho que ela não dá aquele negócio do triângulo amoroso e eu agradeço muito por isso, porque eu já tive um pouco disso na trilogia da Grisha, né? Enfim, o final desse livro aqui, vamos, peraí, o final desse livro aqui, quando aquela porcaria daquele Van Neck, acho que é o sobrenome dele, porque tem muito Van dentro desse livro. Aquele lá, o pai do Wyland, ele simplesmente passa rasteira em todo mundo e ele, mano, ele percebe que o Kaz gosta da Inej. E o que ele faz? O Kaz não, o Kaz, o cara fala assim pra ele, ah, eu vou destruir tudo que você mais ama. Aí ele só dá uma olhadinha assim de canto pra Inej e aí ele já saca que ela é importante pra ele e ele fala, vou levar ela embora. E ele simplesmente leva a Inej embora. Então assim, foram, foram, foram muito surdos durante a leitura desse livro aqui. Gente, eles no barco. A Inej falando. Ai, eu não vou, se for pra te ter pelas metais, Kaz Breaker, eu não vou te ter, eu vou te ter pelo completo. Dá pra ver que eu não tenho saúde a respeito desses livros aqui? Dá, entendeu? Gente, o Jasper, pelo amor de Deus, o Jasper apaixonado pelos revolvers dele, né? E eu nunca quis tanto ser um revólver. A Nina, a Nina, tomando a droga pra salvar todo mundo. A Nina é o brinco desse livro, ela é o brilho, entendeu? Ela é a maior, entendeu? Gente, eu não tenho saúde pro momento em que ela simplesmente, eles estão lá naquele carro, carro forte, né? e aí, ela toma o negócio e ela simplesmente derruba todo mundo, assim. Puta merda, eu não tenho saúde, eu não tenho estrutura emocional, eu não tenho. Então, nesse livro aqui a gente começa um pouco, uns dias depois do final do primeiro, que é quando a gente recebe aquele tombo desgraçado de que o Vanek passou a rasteira em todo mundo e simplesmente levou a Inésia embora, tá bom? Tudo bem, tudo bem, vamos lá. Então, a gente tem o Cass praticamente surtando, entrando em combustão por causa que a gente percebe nesse livro aqui que ele é muito cadela da Inésia, a gente entende que, tipo, ele tá muito desestabilizado. Aqui a gente também tem os capítulos da Inésia, que ela tá lá presa e ela tenta a todo custo escapar, mas infelizmente o Vanek já tem algumas coisas preparadas e especificadas pra ela e assim, é bizarro o quanto que eu fiquei aflita lendo esse livro aqui. Então, aqui, resumindo, eles estão indo encontrar um jeito de pegar a Inésia de volta e de, enfim, passar a perna de novo no Vanek pra ele poder, né, sentir o gosto do próprio veneno. E esse livro aqui, ele tem muitas reviravoltas, muitas reviravoltas. E eu acho que, assim, o que deixa esse livro tão singular pra mim, que eu acredito que ele vai, ele até é um dos favoritos, assim, do ano, é que ele me trouxe uma sensação muito bizarra. Porque esse livro aqui, a gente não tem descanso, sabe? A gente não tem um segundo pra você tomar um ar e pensar, beleza, vamos continuar. Não existe isso. Esse livro aqui, ele é, assim, o clima dele é muito tenso e é justamente isso que pra mim deixou ele como um dos favoritos. Ele me deu uma sensação que eu nunca senti com outro livro. Ele me deixou tensa da primeira à última página. Eu não tô brincando. Eu saí desse livro aqui com dor nas costas porque eu tava tão tensa. Eu fiquei, eu lia esse livro, assim, simplesmente surtando e tensa pra um caramba. Porque como eu falei, não se limita a um negócio só, se limita a vários negócios só. E como eu falei na reseninha desse primeiro livro, ela ainda consegue desenvolver mais história desses personagens ainda por trás. Então, é bizarro a maneira como a autora te mantém na história e ainda te dá um background maior ainda e, tipo assim, nossa, sério, olha a Bardugo, ela faz tudo nesse livro aqui. Tudo, 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 tudo. E eu sofri tanto! Então, aqui a gente tem muito, a gente vê o Kass bem desolado em vários momentos. Não só no primeiro, na primeira parte do livro, quando, né, ele não tá conseguindo recuperar a Inésia e tal, mas em todo o livro a gente percebe que, eu acho que esse livro aqui torna ele muito humano. Porque ao mesmo tempo que no primeiro a gente percebe que ele é muito perspicaz e ele sempre pensa à frente dele, nesse segundo ele toma umas rasteiras bem grandes e a gente percebe que ele é humano no final das contas. Ele comete erros e enfim. Então, resumindo, esse último livro aqui, ele é o pessoal fazendo planos e os planos dando errado. Sério, eu juro por Deus. Eu chegava em tal parte do livro e eu falava vai dar certo. Virava a página, bosta, não deu certo. Então, assim, esse livro ele é um mix de emoções assim, bizarro e o final desse livro aqui e eu chorei e eu fiquei devastada, eu fiquei xoxa, capenga, destruída, desolada e eu acho que foi um final muito bom pra duologia, sabe? Eu acho que se a gente comparar, não querendo comparar, mas já comparando com a trilogia Grisha, o final da trilogia Grisha, eu acho que esse final aqui ele foi extremamente mais aberto se comparado com o final de Ruína e Ascensão. Porque no final de Ruína e Ascensão a gente tem toda a conclusão feita, todas as coisas encaixando ali e eu acho que nesse livro aqui a gente tem uma conclusão que deixa um espaço pra você meio que refletir assim, ter as suas próprias conclusões e tirar uma história ainda e fazer tipo, realmente criar teorias a respeito do final desse livro aqui. E eu gostei muito disso porque ele não ficou um final, nossa, 100% aberto, não vou, você vai explodir a sua cabeça de tanta reflexão. Mas ela deixa algumas coisas em aberto que fazem você refletir e que fazem você criar histórias pra cada um desses personagens depois do final. É por isso que eu fico muito indignada de só serem dois livros dessa duologia aqui, por mim tinha que ser pelo menos um cinco ou seis pra combinar, um pra cada cron. Enfim, conclusão maravilhosa, eu não tenho nada negativo pra falar dessa duologia aqui, agora, da duologia como um todo, não tenho nada negativo pra falar sobre isso aqui, nada, absolutamente nada. Duologia favoritada, com certeza, um dos destaques de 2021, com certeza, assim, eu não vejo a hora de ver a série e eu espero muito que a série faça jus aos livros. Eu sei que o foco principal não vai ser em Six of Girls, mas eu espero que nas aparições que eles tiverem eles consigam transmitir tudo que eu senti nesses livros aqui. Beleza, então vamos pra parte com spoilers dessa duologia aqui, porque a dor, ela existe e ela é dolorida. O Matias, gente, eu não sabia que ele morria, graças a Deus eu não peguei esse spoiler, e assim, eu juro que quando ele morreu, primeiro que assim, a gente vê naquele capítulo dele lá que a gente ouve o som de um tiro. Na minha cabeça, o som do tiro vinha do Jasper que tinha vindo socorrer ele, e não da pessoa que tava atirando no Matias de fato. Então, quando ele aparece no capítulo 30, acho que é 39 que ele aparece, que a Nina vê ele, ele acena pra ela e tal, e aí ele morre, eu fiquei muito desgraçada na cabeça, porque, tipo assim, eu sabia que alguém morria, não sabia quem, né? Então, eu cheguei nesse livro aqui criando mil e uma teorias, eu pensei que a Nina ia tomar mais droga, ia morrer, eu imaginei que o Waylon, o pai dele, ia matar ele, eu imaginei que o Jasper ia morrer por alguma razão, eu achei que o Kaz ia morrer porque ele é louco, eu achei que a Inésia ia morrer porque ela simplesmente sobe naquele monte de cilo, e sem a teia em baixo, e sem a rede em baixo, teia não, né? Sem a rede embaixo pra ela se segurar. Então, assim, muitas coisas podiam ter dado errado nesse livro aqui, assim, muitas coisas deram errado, mas podia ter dado muito mais errado, muito mais errado. A Inésia podia ter caído, ela podia ter morrido por causa daquela outra mina de roupa branca que aparece, a Nina podia ter morrido. Gente, o poder novo da Nina! Pausa pra esse momento. Assim. A Zóia aparecendo, a Jenny aparecendo, o Nicolai aparecendo! Eu não tenho, eu não tenho estrutura pra esse livro aqui. A cena do Kaz e da Inésia no banheiro. Assim, eu, como eu falei, o Kaz tem essa fobia que não pode tocar nas pessoas e por isso que ele usa as luvas, enfim. Mas que eu achei que alguma coisa ia acontecer com ele que ele realmente beijasse de fato a Inésia! Porque ele simplesmente, ele, né, troca as bandagens dos machucados dela. Eu achei isso muito bonitinho. Só que aí, fica nisso! E eu também entendo de que por a Inésia vir do bordel e ela ter esse trauma mesmo e não querer ser tocada, eu entendi muito do porquê que não virou um romance mais, assim, de beijo e abraço e tal. Não só limitando a questão do Kaz, mas também da Inésia. Então eu entendi no final das contas o porquê de não ter nada avançado. Mas assim, ele beijando, a curvinha do pesco... Eu sou muito otária, entendeu? Eu sou otária! Mas não somente isso, o final, gente, o final, o final do Kaz da Inésia. Mano, mano, ele está na mãozinha, e aí, ele encontrou a família dela. Vocês têm noção do que isso significa? O Kaz Breaker, sem coração e sensível, foi atrás da família da Inésia e encontrou ela para ela. Ele está com você! Que ódio! Que ódio esse livro! Ele é muito bom! Eu me satisfiz com a migalha! Gente, no final, ela falando, ai, você que conhece eles! E tipo, eu consegui imaginar perfeitamente, perfeitamente essa cena. Ele entregando lá o binóculo lá, eu não sei o nome daquilo, a luneta, não é luneta também? É aquele treco lá que você olha à distância só que com o olho só. Eu imaginei ela fazendo isso aqui, aí ela vê que é a família dela, aí ela segura no braço do Kaz, e aí ela pensa, puta merda, eu vou cair. Aí ele passa o braço e volta dela. Eu sou muito troca! Então assim, pra mim, foi tudo esse momento, entendeu? Porque não precisou dizer assim, ah, eles vão se pegar, ou ah, eles não... Mas só esse momento deu pra perceber que, tipo, eles vão ter um futuro junto, sabe? E pra mim, já é o suficiente, eu consigo me contentar com isso. A questão do... Mano, o Jasper e o Weyland, pra mim, o melhor momento desse livro foi o Jasper beijando o Weyland, só que não era o Weyland, era o carinha que o Weyland tava fingindo que era, que eu esqueci o nome, que eu não sei nem falar o nome dele, pra ser bem honesta. Aí o Jasper tava lá beijando lá o outro carinha, aí o Weyland aparece, então, ah, então é assim, você não consegue me reconhecer dele. Eles eram, tipo, literalmente, praticamente a mesma pessoa. E eu achei, fiquei coisadíssima nessa cena, eu ri muito nessa cena, eu achei genial. Eu acho que essa cena, ela serviu pra realmente dar uma amenizada no tanto de tensão que tava esse livro, sabe? O Matias e a Nina, quando eles tão junto lá na... na taverna, naquele quartinho lá, e falando, tavam falando com a Zóia e tal, e aí eles saem, aí fica só o Matias e a Nina, e eles começam a se fechar! Eu queria, assim, eu queria muito mais cenas deles dois, porque... como ele morre, eu esperava que a autora, pelo menos, fosse dar mais um sabor, sabe? Fosse falar alguma outra coisa mais dele, ou enfim. Mas eu acho que só a redenção dele, pra mim, já foi, assim, tudo na carreira, sabe? Tô feliz, mas também tô triste. Não sei como que eu vou seguir a minha vida depois dessa duologia. Vou pegar, com certeza, King of Scars pra ler, porque... Tô muito curiosa pra ver. Depois, principalmente, a gente percebe que tá tendo um problema ali em Ravka mesmo, então eu quero muito ver como que o Nicolai vai ser colocado nessa história. Então, vamos lá, né? Gente, pra mim, a cena de maior tensão foi a Inégie passando pelo fio entre os silos, foi ela sendo esfaqueadíssima pela aquela outra mina lá que aparece pra matar ela. Gente, mas nada pra mim supera todas as reviravoltas desse livro, porque todos os planos que eles faziam davam errado. E aí, o final deu certo. Então, finalmente a Rôcoa deu certo. E eu fiquei muito preocupada, porque eu realmente não sabia de nada da história, então eu fiquei muito surpresa e eu fiquei muito feliz com essa duologia como um todo. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve aqui embaixo e me conta o que você achou dessa duologia, porque eu não tenho saúde. vou procurar muita história de fã, eu esqueci o nome agora, fanfic. Vou procurar muita fanfic agora de Kanegi pra eu poder me sustentar, porque as fanarts, gente, as fanarts de Kanegi eu não tenho saúde. Enfim, não vou me prolongar. Um beijo em vocês, fiquem com Deus e até a próxima.